Essas imagens mostram o flagrante mais comum durante o feriado. Aqui, a ultrapassagem é perto da curva. Este outro carro quase provoca um acidente com o caminhão que vinha atrás. Motociclistas também se arriscam. Esse foi flagrado a 175 km por hora, na BR-060 entre Brasília e Anápolis, em Goiás. E este, a 170. Um dos flagrantes mais graves deste feriado aconteceu quando policiais rodoviários federais surpreenderam um caminhoneiro trafegando na contramão em plena rodovia. Ele foi seguido num trecho de 10 km e cometeu uma infração grave e quatro gravíssimas, colocando em risco a vida dele e de outras pessoas na estrada. O motorista ia para Goiânia. Ele foi autuado num total de R$ 9 mil e 33 pontos na carteira. Livre do álcool, livre de rebite. A polícia fez uma vasculha geral do carro, acompanhou e filmou esse veículo durante quase 12, 15 minutos. Na BR-020, em Formosa, o motorista e a filha dele de 10 anos morreram. O carro bateu em uma árvore depois de uma ultrapassagem. No Paraná, em Cascavel, esta caminhonete chegou a 167 km por hora. Já em Porto Amazonas, o caminhão teve que frear para evitar o choque com o carro que fazia a ultrapassagem. Na BR-381, saída para Vitória, nossa equipe flagrou em menos de uma hora 24 irregularidades e imprudências no trânsito. Esta moto tenta ultrapassar o caminhão e quase é atingida por ele. Este outro veículo entra na contramão para pegar a estrada. E no Pará, excesso de velocidade também na BR-316, que liga Belém à Brasília. Foram registrados nas rodovias federais de todo o país 379 acidentes, com 27 mortos.